É aquilo que eu acho que chega junto com a gente, tudo de bom pra vocês, muitas graças, good night, boa noite! Esplode, esplode, coração, trabalho, felicidade é lindo meu saber voitonde a carza, grande é, santo e diga e da boa é a boa e a boa melhora. Se enviçe a sua nova solução, sou mais e novamente pelo nascimento de janeiro, adivinente o barão, Desde o meu pai, nós só depois vou sorrir Felicidade, menino, só vai, vai, vai Olha o balão saudade, vamo lá Eu, o mar e chão da saudade O vento traz esperança e ansiedade Quando a negra é que os gatos é felizes Olha o balão saudade, vamo lá Eu, o mar e chão da saudade O vento traz esperança e ansiedade Quando a negra é que os gatos é felizes Em cada corpo que passa o meu beijo e o meu bar É fantasia, quando a hora vão falar Sem a vida, sem a vida, sem a vida Minha alegria, chega a vir o que já morreu É a vida do futebol Vou viver no dia a dia, me falando da magia O vento traz esperança e ansiedade 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 O vento traz esperança e ansiedade